R.F.M. Café da Manhã E há algum homem na casa? É a pergunta que nós fazemos. É Pedro, é Pedro, é sim senhor. Olha, ontem aconteceu aqui uma coisa em casa, aconteceu assim. Uma máquina de lavar, que eu vou dizer a marca, porque é um nome muito difícil de pronunciar e portanto até acho importante acho importante tentar dizer, só vou tentar dizer duas vezes Mas tu sabes dizer bem? Ah, não tens a certeza que dizes bem, é isso? Não, eu queria dar os parabéns à marca, como é que esta marca conseguiu triunfar Com esse nome? Com este nome tão difícil de pronunciar. Só vou tentar duas vezes, porque se não se for depois só compulgo. Ok. Então, a marca da minha máquina de lavar é Whirlpool. Ah, Whirlpool, é Philips. Whirlpool. Diz-se bem. Diz-se bem. Whirlpool. É Remuim. Mas é um nome que não é bom, não é? Whirlpool. 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 É assim, se dissermos mais uma vez, eles vão oferecer uma máquina a cada um. E aparece uma atrás de nós. Não é um bom nome para o mercado espanhol. Tienes uma máquina que é Whirlpool. Whirlpool. Tienes uma Whirlpool. Eu supino que tenho qualquer coisa na boca, sinto que tenho, não sei, uma batata. E estou a dizer Whirlpool. Não sei explicar. Pronto. Mas a máquina começou a letar água. Começou a letar água. Sim. Bom, começa a letar água, começa a se ver cá em casa, não é? E para cá diz a minha mulher e chamam-me, chamam-me como se eu fosse especialista. E eu chego e olho para a máquina. Isto é uma máquina. Não, o momento de atenção, elas estão a me dizer se eu sou homem ou não, não é? Eu faço-me assim um buff e digo assim. E de cá para mim é lâmpada. Velas, velas. Velas. Velas como se fosse um carro. Deve ser a correta distribuição. Ou seja, ninguém reage e eu digo, pronto, apangaram. Segundo que eu não sou um homem. O que é que a pergunta é nesta? Ou seja, eu não sou um homem. De facto, eu sou um homem, não é? Mas não sou um homem, porque nesta vertente do homem clássico eu não sou um homem. Estou contigo. Tipo, há aquela cena do médico. Há algum médico na casa? Quando se estraga alguma coisa. Há algum homem na casa? E eu sou um silêncio cá em casa. E eu fiz só uma pergunta muito assertiva à minha empregada. Disse assim. Deitou-me muita água, não é? Esperando que ela me diga assim. Não, não. Foi só uma gota. Já foi mesmo muita. Eu sei que eu não sou engenheiro, mas não me façam perguntas agora. Claro que ela diz. Muito. Deitou-me muita água. Portanto, tragédia. Deitou-me muita água. É tragédia, não é? Vou fazer o quê? Vou ligar a um homem. Não é? Peço à porteira. A porteira recomenda-me alguém de muita confiança. Dito e feito. Aparece-me aqui um senhor de muita confiança. Portanto, que tinha uma máscara. Não é? Porque se fosse um doido, tinha sem máscara. É um homem de muita confiança. Máscara. O que é estranho, porque é uma pessoa que eu nunca vi e só estou a conhecer os olhos dela. Bom, ele teve cinco minutos aqui. Arranja-me e disse-me isto. Era borracha mal metida. Sim. E eu, ah, eu sabia. Eu sabia que era borracha. Não, não sabia nada. Porque já tinha acontecido antes. Não, não sabia nada. Ou seja, eu enganei-me em próprio dizer. Eu já sabia. Não sabia nada. Não sabia nada. Claro. E depois ele disse-me, só então 40 euros? 40 euros. Para meter a borracha? Teve ficar cinco minutos o menino. E ele, e eu, e... E depois eu disse assim, pois, se calhar se eu tenho visto que era borracha, eu escusava de chamar-lhe ele. E ele não se ri, mas vê-se os olhos a rirem. Pois, como que eu disse? 40 euros de riso. 40 euros de riso. Mas pronto, é, estamos a pagar o no-all do senhor, não é? Claro. E a deslocação, não é? Isto é borracha. E o tempo do senhor? E a deslocação. Tudo isso conta. Agora, o que é que me irritou no senhor? Ele tinha MBWay. O que é que é feito daqueles tempos que é, posso-lhe fazer transferência? E depois, passado dois meses, transferir, não é? Pois é. Não, eu tenho MBWay e fico a olhar para mim. Agora é na hora. É da pressão. Percebe? Ah, claro, faço a hora. Eu vou ver, claro. Portanto, ou seja, a minha conclusão final é, o preço que custa não ser um homem. Ou seja, se eu paguei 40 euros, imaginem agora o novo banco, o que é que lhes custou não serem homens? E termino com este. Boa ponto para a tua idade. Só para a matéria. Obrigado. De volta. Perulhos. Tchau. Get up, stand up, in the morning, stand up, una hora.